Vamos ver ela, que ela é linda, facas Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Cê tá esperando uma crítica Eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscarem Procurando o corte São dois corações Disputendo quem é o mais forte Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Cê tá esperando uma crítica Eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe São dois corações Como se duas vacas se riscarem Procurando o corte São dois corações Disputendo quem é o mais forte São dois corações Disputendo quem é o mais forte Oh, música que machuca o coração, viu? Essa eu tenho pra falar pra vocês uma coisa Que até quem não tá apaixonado Fica apaixonado Segura aí, segura aí Vamos fazer o refrão? Vamos fazer o refrão dela? Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscarem Procurando o corte São dois corações Disputendo quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou o troco O troco Cê sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas vacas se riscassem Procurando o corte São dois corações Disputendo quem é o mais forte São dois corações Disputendo quem é o mais forte Mais forte A gente não tem moral A gente não tem moral